Tem um paciente que faz o seguinte comentário, eu saí de uma segunda cirurgia com um gotejamento pór-nasal muito grande, que com o passar do tempo diminuiu, mas não cessou. Isso tem me trazido complicações respiratórias sistematicamente por infeccionar garganta e pulmão. Estou em tratamento alérgico indicado no vídeo, mas não consigo medir o quanto tem me ajudado. É um tratamento caro e longevo. Dei entrada nos papéis para a terceira cirurgia, agora para o aumento dos hostes e dos seus frontais. Hoje estou sem sentir cheiros e com um pigarro na garganta que não cessa. Dia e noite incomodando. Fazendo uso de Lugano, depois de um ano da cirurgia comecei a apresentar asma. Montelera e Ventos. Tenho indicação para tomar o dupilumabe, mas não consigo em razão do custo. O plano de saúde não cobre. Fui diagnosticado com rinocinusite crônica com polipose nasal. Assim, eu não quero fechar o diagnóstico aqui, em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, não entendo dessa maneira. Mas seu quadro clínico parece muito com o DREA. Doença respiratória exacerbada por aspirina. Inclusive, já está até começando a apresentar a chamada tria de clássica da DREA. Que é rinocinusite, asma e rastro cutâneo, urticária. Só falta, daqui a pouco você está apresentando urticária. Existe essa marcha atópica. Começou no nariz, com o aparecimento dos pólipos. Agora já está evoluindo para a asma e o próximo passo é evoluir para a urticária. Então, tudo indica que você tem uma doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios. Tudo indica. Isso aqui é só um brainstorm que nós estamos fazendo aqui. Só um bate-papo. Em nenhum momento eu quero fechar o diagnóstico. Um dos tratamentos para o controle da DREA é o do Pilumab. Você pode tentar a interleucina 413. Antigamente, quando não tinha os anticorpos monoclonais, a gente só tinha como usar a descensibilização. Mas aí, para fazer a descensibilização, eu teria que fazer a provocação e fazer, então, o diagnóstico através da provocação com aspirina, que é um anti-inflamatório. E também, no início dos estudos de DREA, pensava-se que era somente por causa da aspirina, que esse quadro era apresentado, e não pelos anti-inflamatórios em geral. Então, é uma possibilidade. Você está desenvolvendo doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios. O que é melhor nesse caso? Você abrir mão do monoclonal e ver se você vai ter uma resposta boa ao monoclonal ou você fazer a descensibilização com aspirina. Eu acredito que, nesse caso, o ideal seria realmente usar o monoclonal, usar o anticorpo monoclonal do Pilumab, ou do Pixente, que é o nome comercial. Porque a descensibilização com aspirina é um procedimento que tem riscos. Você pode desenvolver uma asma grave, pode desenvolver anafilaxia durante o procedimento. Tem gente muito boa que faz isso. Alguns médicos de referência no Brasil. São poucos, não são muitos. E pode ser uma possibilidade também para o seu problema. Mas, assim, colocando na balança risco-benefício, é melhor você iniciar com a medicação de alto custo e tentar entrar com a ação judicial, procurar um advogado ou a defensoria pública do seu estado para que possa entrar com uma ação para cobrir esse tipo de tratamento. É uma possibilidade. Tá bom? Um abraço. Obrigado, hein? Apesar do doutor, gostaria de relatar que há quatro dias encontrei dengue. Estou fazendo uso de pirona para controlar a febre. No entanto, nos últimos dois dias, notei o surgimento de feridas avermelhadas na região do escroto e da virilha, que estão causando ardência. Gostaria de saber se isso pode estar relacionado a uma possível alergia de pirona ou se pode ser um sintoma associado à dengue. Olha, eu não quero, em hipótese nenhuma, que fazer diagnóstico de nada. Tá bom? Aqui nós só estamos melhorando nossos conhecimentos gerais. Você precisa passar pelo seu médico e o médico, então, avaliar essa situação em específico. Eu estou falando em termos de conhecimentos gerais. Eu sempre repito isso muito, porque esse vídeo vai ser cortado e, às vezes, a pessoa não vai ter a oportunidade de assistir a live. E sim, vai assistir só o corte do vídeo. Mas o que pode ter acontecido é que a dengue pode ter baixado a sua imunidade e, próximo da região inguinal e virilha, nós temos a cândida, que habita o intestino. E você pode estar desenvolvendo uma candidíase. É o que pode estar acontecendo com você, entendeu? Então, não necessariamente é uma reação de pirona, porque a reação alérgica de pirona é uma reação mais sistêmica. Aparecem placas em alto relevo, avermelhadas, que coçam, dão edema em lábio, pálpebra. Isso pode levar você até uma crise grave e levar o paciente até a morte, devido à reação anafilática. É um derivado pirazolônico que não é incomum, eventualmente, nós virmos pacientes com reações anafiláticas graves e que respondem a adipirona ou qualquer derivado pirazolônico. Então, o que costuma ser isso é a candidíase mesmo. Ou seja, deve ter baixado a tua imunidade, a DEM, e você está com proliferação de candidíase na região inguinal, mas é importante você fazer o diagnóstico diferencial até para saber se não existiria alguma doença de base que estivesse baixando a tua imunidade. Então, procurar o seu médico clínico geral é muito importante nesse momento para ele passar um remédio para você. Primeiro, realmente confirmar esse diagnóstico de candidíase e passar um remédio. Esse remédio, por sua vez, ajudar você a controlar esse problema. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Doutor, eu comecei em 2019, inchaço na face e o buco maxilo descobriu que eu tinha nódulo parótida. Fiz a cirurgia em 2020, em janeiro. Aí, na hora da autodigitação, entrou uma palavra aí, mas vamos lá. Acredito que eu sofri de AVC isquêmico, três dias antes da cirurgia, desmaiei, perdi o sentido. Resumindo, descobri, tive três episódios. De AVC isquêmico. Desde que fiz a cirurgia, da parótida não melhorou o inchaço. Notei que quando passo o estresse, no final do dia, a boca piora e incha da dormência. Fora isso, tem tireoide de Hashimoto, porém, tudo controlado, sem remédio há dois anos. Será? Estava assistindo o filme e vi esse nome. E essa semana peguei gripe. Estava tomando medicação para a sinusite, que a geriatra passou a gripe e afetou a garganta e faringe. É, assim, é difícil. Eu poderia me ajudar, qual exame médico eu preciso me pedir para fazer esse... Porque é horrível, minha face incha lá do esquerdo e dá dormência, estresse, anotei. É, assim, é difícil, né? A gente entender realmente o que está acontecendo com você. Talvez se fosse importante nós tentarmos conversar isso de uma maneira mais próxima, né? De uma maneira mais, por assim dizer, mais como uma consulta mesmo para entender, né? Mas, então, tem que ver se não seria alguma coisa decorrente da própria cirurgia, né? É interessante se você tem a tireoide de Hashimoto. A tireoide de Hashimoto, ela é uma das causas de angioedema. Então, assim, a produção dos autoanticorpos, né? Antitibro, globulina e antitibroperoxidase ativam receptores de alta afinidade dos mastócitos e levam, então, a liberação de estamina com o aparecimento de edema, entende? Então, tem que ver essa situação para ver se não teria alguma coisa relacionada a esse problema, né? Tá bom? Só para te dar um norte de orientação e tentar te ajudar de alguma forma. É interessante se você está usando medicação para sinusite, que a geriatra passou, né? Tem sinusite também, está com a garganta inflamada. Ou seja, realmente precisa ver quais são os diagnósticos diferenciais dos mais diversos tipos, né? Já lhe deu uma dica na questão da tireoide de Hashimoto, que pode estar relacionada com esse problema. Pode ser também que você tenha uma alergia mediada pelo anticorpo IGE, que é outra situação também. A garganta e a faringe também estão afetadas, que precisa avaliar para ver se não teria uma estreptocococcia, ou seja, a colonização dos estreptocococos na garganta, que também causa sintomas muito parecidos com doenças reumáticas. Então, precisa fazer um diagnóstico diferencial bastante importante desse problema, tá bom? Espero ter te ajudado. Não vou poder te ajudar em muita coisa, porque as informações estão pouco. A gente precisa entender isso melhor, tá bom? Obrigado. Obrigado.